No Nominásio Esporte Florânia, estamos aqui com o Ceniastra, o diretor do filme Entre Novos, Edson Soares e vimos assim falar com ele, perguntar o seguinte, um dado papo, será para o site infosite.com.br Edson, queria saber o seguinte, o que significa a expressão Entre Novos? É, muita gente me pergunta isso, na verdade, o filme trata da história de uma criança que sai aqui da região de Cirigol, em qual vai sair de Florânia, e ela é sequestrada pelo padrasto e vai para a cidade grande. E lá na cidade grande, que é a selva moderna, ela é uma criança perdida entre os lobos modernos, que são as pessoas, é o tráfico, é a violência, é todo o perigo que existe para qualquer pessoa de uma cidade grande. Então, por isso que a expressão Entre Lobos é o que resume o final filme. Antes, o filme se chamaria Entre Lobos e Cordeiros, eu queria os cordeiros e deixei só os lobos. É basicamente isso, são os meus personagens perdidos entre os lobos da selva moderna. E mais, por que Florânia foi escolhida para as gravações? Porque uma pessoa aqui do Florânia, chamada J. 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 J., uma pessoa que eu conheço, ao ler o meu roteiro, disse que Florânia era a cidade ideal para eu filmar. Aí eu disse para ele, fiz um desafio, me troca, e ele passou a mostrar às pessoas, falo dos artistas, falo da cidade, me contou para mim o que você. Eu não vim, mandei um produtor, que veio, conheci a cidade, e o produtor, quando voltou, ele voltou maravilhado, eu já estou com a sua mãe, mas estive aqui há 10 anos atrás, e ele ficou maravilhado, e ele disse, é a cidade. E hoje, ao chegar aqui, eu tenho certeza absoluta, que Florânia é a cidade certa para a filmagem que ele colocou. E o que você achou do espetáculo apresentado aqui nesta cidade? Fantástico, fantástico, um espetáculo contemporâneo, dramático, bem feito, bem dirigido, bem encenado, não vi nada que fosse piegas, que fosse velho, que fosse, tivesse cheiro de novo, tudo era muito novo, tudo era muito contemporâneo. O que esses meninos fizeram aqui hoje, em Florânia, a gente vê só em São Paulo, só em grupos que estão na vanguarda do teatro, então Florânia está na vanguarda do teatro, fazendo isso aqui, com todos os grupos que fizeram isso aqui, fizeram hoje. A minha produção sai daqui completamente de boca derda. Eu queria que você deixasse uma mensagem a todos, não só àqueles que apresentaram hoje, a todos que inspiram cultura nesse município, que o município, como eu disse, é cultura, Florânia. Temos pessoas que se empenham com o J1, entre outros, para levar o Nuno Fernando, não só para Florânia, mas para o Estado e para o Brasil. Deixar essa mensagem um incentivo para todos que gostam da cultura, gostam de participar de teatro, de participar, enfim, tudo que engloba a cultura. Eu não vou deixar uma mensagem, mas eu levo uma mensagem. Eu vim fazer os testes com os atores, e um garotinho de 10 anos sentou perto de mim, após fazer o teste, e ele achou que não saiu muito bem no teste, e ele chegou bem perto de mim e perguntou, posso fazer uma pergunta? Aí eu disse, pode. Eu disse, o que é que eu faço para ser um grande ator? Tem 10 anos esse momento, ele deve estar por aqui. E eu disse, chegue mais perto de mim. E eu puxei o ouvido dele, faça tudo o que você tiver de fazer na vida com muita paixão, com muito amor, seja teatro, seja cinema, seja qualquer outra coisa. Por menor que seja o seu trabalho, você tem que fazer com amor, com paixão. Foi isso que eu disse a ele. E é essa mensagem que eu levo dessa criança. Essa mensagem, que eu não deixo, eu levo de todos que participaram aqui, de fazer tudo com amor. E foi o que eu vi aqui, paixão para a arte, para a cultura, paixão pelo belo, paixão pelo artístico, pela cultura. Essa é a mensagem que eu levo, não deixo nenhuma, eu só levo. Nós queremos agradecer ao cineasta, diretor Edson Soares, diretor dos filmes Entre Lobos, que com certeza começará agora em junho, as filmagens do Foranjo. Segunda semana em junho. Segunda semana em junho. Nós queremos agradecer pela entrevista cedida ao portal infosite.com.br. Deixa eu agradecer ao pessoal do portal, que nos deu maior apoio, divulgou os textos do filme. Foi assim, o nosso canal de comunicação com a cidade, além da rádio. E eu quero agradecer ao canal e parabéns pelo prêmio. Então queremos agradecer desde já e essa filmagem será exibida no infosite.com.br. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado.